Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Nesse momento para falar da Ocean Pact, que deve fechar as análises do final de semana, não sei muito bem como está a ordem, mas imagino que essa daqui seja a última. A operação é uma prestadora de serviços em ambiente marinho, estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar. Mainly, mais foco em oil and gas, em petróleo, operação de petróleo, dois segmentos, embarcações e serviços. Nesse trimestre até é bem interessante uma abertura maior dos segmentos da parte de serviços. Aqui a entrega de mais um resultado estupidamente positivo, está muito, muito positivo, continuidade forte da evolução operacional. A gente começa com a abertura da estrutura cenária, o CEO ali como controlador, está com maior participação no topo. Na sequência, a evolução do preço desde a última análise na tela, com alguma subida, mas muito para evoluir ainda. Entre os trimestres a gente teve um evento, um haircut da posição, uma redução da posição, com a resolução da estrutura de capital do Grupo Caso Bahia, sim, o Grupo Caso Bahia, não estou errando o nome aqui, e a falta de caixa para alocação agora com demanda mais agressiva, não precisava fechar aquela operação ali, o quanto antes dado justamente a resolução de toda a estrutura de capital do Grupo Caso Bahia, eu aproveitei aqui a proximidade do preço da Ocean Pact com algo que eu via como confortável para fazer um haircut, para dar uma reduzida na posição, que era na faixa dos R$7,00, para reduzir justamente um pouco a posição em Ocean Pact, que é disparada a maior posição do portfólio, continua sendo disparada a maior posição do portfólio. Então acabei distribuindo ali os 22% da posição que foi liquidado, com venda de parte da ponta mais barata, nem chegou a matar a ponta mais barata, está mais com parte da ponta mais barata, no R$6,44, com 246% de lucro aproximadamente, como disposto aí na tela. Indo ao do Diligence, a gente atinge 83% de taxa de utilização nas embarcações nesse trimestre, levemente acima do esperado no trimestre passado, que era de 82%, com virtualmente, desculpa, com aumento da diária versus o trimestre anterior, a gente vê ali indo de R$137.000 de diária para R$142.000, então tem um aumento, continuidade de momento muito positiva aí na dinâmica de falta de embarcação e a gente com demanda pra caramba de trabalho. Aqui vale um comentário antes de começar, antes de comentar a dinâmica do setor de embarcações, a diária média aparece aí com alteração quando eu falo de quarto trimestre de 2023. No trimestre passado, vocês vão ver que o número lá era R$168.000 por diária e aqui passou para R$137.000. Dado que o cálculo dessa diária média líquida, receita líquida da frota operacional, dividido pelo número de dias de operação da frota, eu imagino aqui que essa mudança de valor de R$168.000 no trimestre passado para R$137.000 agora, seja por manutenção da paridade cambial na hora de calcular. Eu acho que eles fazem o cálculo todo novamente pelo dólar do momento. Ou seja, supondo o mesmo câmbio, por quê? Para manter o efeito comparativo dos contratos mesmo quando a gente tem ali contratos em dólar, uma vez que o valor aqui é apresentado em reais. De qualquer forma, essa alteração ou não, o que importa aqui é justamente o valor relativo ao período anterior para a gente ter justamente uma noção do quanto está melhor ou pior, mesmo com a oscilação do dólar, ele não é uma questão que seja um problema. A questão não é o valor absoluto, é justamente o relativo ao contrato anterior, certo? Apenas informando para não gerar confusão, porque eu, quando eu olhei ali os números, eu vi assim, tipo, o número está estranho. Aí eu fui bater, aí eu vi justamente essa questão aí só para deixar claro, para caso alguém veja ali a oscilação de número, não ficar assustado com a situação. Agora sim, sobre a dinâmica, o cenário bem positivo deve se manter. A Petrobras deve ajustar preços para cima dos contratos ali de BID, de contratos jogados à concessão ali, concessão, sei lá como é que é, mas a leilão ali, por não aceitação do mercado, o mercado não está absorvendo muito os preços que estão sendo jogados agora, a troca do CEO ali deve ajudar ainda mais isso, a disposição ali de tocar fogo em dinheiro. A possibilidade de construção de embarcações brasileiras, que tem sido comentado com o estaleiro e tal, ainda com muita dúvida, pode ser interessante pelo que diz a gestão. O processo deve ser marginal para o setor como um todo, por ter poucos estaleiros ali com capacidade tecnológica e preparação para produzir esse tipo de embarcação. No Brasil, a gente tem a exigência, sim, de preferência de bandeiras brasileiras, de embarcações de bandeira brasileira, mas podendo ser estrangeiro quando não tem disponível, não é uma trava de não poder utilizar bandeiras estrangeiras. A OceanPact está sempre avaliando parceria de operações de embarcações de terceiro, como é o caso da REIT, que a gente vê apresentado no resultado há alguns trimestres, há uns dois, três trimestres. Então, eventualmente, pode vir a ter algum nível de parceria com operações estrangeiras, de operar embarcações de terceiros aqui no Brasil, por eles não terem contratos tão favoráveis lá fora. As taxas diárias precisam subir muito ainda para justificar início novamente de construção de embarcação. Eles precisam ter um horizonte, os estaleiros internacionais precisam ter um horizonte mais forte para justificar o início de construção. Então, a gente deve ter a pressão positiva em diárias médias para embarcações existentes, ainda positiva por muito tempo, ou então uma pressão crescente contínua que, eventualmente, estimule a produção de novas embarcações. E se tiver esse estimulante, ainda assim, pode ser parte da operação ali que entra comprando. Taxa de utilização esperada em 77% no segundo trimestre está consideravelmente mais abaixo. Em rosa, ali do lado, eu coloquei o que era esperado para cada um dos trimestres no trimestre anterior. Então, a previsão que eles tinham no quarto trimestre de 2023 para esse ano, só para dar uma ideia de como é que está oscilando, é bem próximo ali. Está na tela, maior abertura da expectativa. De qualquer forma, mesmo com taxa de ocupação mais baixa, a expectativa da gestão é de que o segundo trimestre de 2024 venha com a EBITDA em linha com o primeiro trimestre de 2024, que foi uma EBITDA muito forte. Menor ocupação pontual por preparação de barco para alocação em contratos melhores é justamente parte do que afeta ali essa taxa de ocupação no segundo trimestre. A avaliação aqui, de acordo com a gestão, deve ser feita a mais médio prazo, dado que a gente tem aí, eventualmente, momentos de repique, de preparação de embarcação para um contrato melhor. Quando eu olho o longo prazo, eu vejo o porquê era positivo. Olhando no curto prazo, parece uma defasagem na ocupação. Nada que preocupe. Seguindo a operação financeira, a gente vê a receita líquida recorrente, crescimento de 4,4% trimestre contra trimestre, versus trimestre anterior, e 24,9% year and year versus meus períodos no passado. O contrato com a Shearwater, comentado no segundo trimestre de 2023, está considerado como bônus light, tirando a REIT. O EBITDA ajustado, recorrente também, 27,3% de crescimento versus trimestre anterior, forte crescimento, 43% versus meus períodos no passado, a margem indo a 34,7%, forte crescimento versus 28,4% do quarto trimestre de 2023, e 30,3% do primeiro trimestre de 2023. Extremamente positivo. A gente tem o DNA, despesas gerais e administrativas, retornando a níveis anteriores como proporção da receita líquida. Foi comentado no quarto trimestre de 2023, tinham algumas questões pontuais pressionando para aqueles 13%, com estabilidade dos custos, o que é bem positivo. A gente tem ali, claramente representado no ganho de margem EBITDA, a maior diluição de custos aqui, que se mantiveram estável com forte crescimento do EBITDA. Sobre do EBITDA e também mais da parte de cima, na verdade, da qualidade de operação. Sobre o CAPEX, sobre o Capital Expenditure, os investimentos, 2024 é esperado pela gestão, que o ano, os gastos se assemelhem a 2023. Isso muito por adequação de embarcação, por aí vai. Eles têm bastante, bastante contrato vingando. A abertura das áreas na tela, na sequência, a gente começa, como sempre, com embarcações. Só para dar uma noção, nada que chame a atenção aqui. Está passando a serviços, a gente tem uma novidade. Primeiro, receita líquida e EBITDA mostram aquela volatilidade pela natureza mais errática da área, certo? Eu tenho demanda de serviços à medida que as coisas vão acontecendo, não é algo que eu tenho uma consistência. Dado que, dependo ali, por exemplo, a gente estava atuando aqui com serviços... Não, não é ela, desculpa. A gente, quando atua aqui com oil spill, por exemplo, com derramamento de petróleo, não tem como prever esse tipo de coisa acontecendo, certo? E aqui a gente tem mais aberturas agora, com expansão de cada um dos segmentos de serviço na tela para o pause. O que eu ia falar ali era da ponte de... Baltimore, mas a ponte de Baltimore é Ambipar, não é OceanPack. Estou confundindo o Lé com o Cré aqui. No lucro líquido, a gente tem uma leve queda versus o trimestre anterior, retirando a depreciação, né? Não caixa ali, então a gente, olha, sempre tirando a depreciação, atingindo aí 77,5 milhões, uma leve queda. Esse trimestre, o segundo trimestre com o lucro líquido contábil também, então a gente tem, mesmo considerando a depreciação, um lucro líquido que vai a 21,1 milhões, está forte entrega, mesmo não sendo esse o foco. Backlog com forte evolução, a carteira de contratos está a 1,2 bi, aproximadamente, de novos contratos, com evolução no backlog de 681 milhões, mesmo com o forte consumo, que foi ali um forte consumo no trimestre, aproximadamente meio bilhão de reais, está muito, muito bem alinhado. O fluxo de caixa operacional levemente negativo, especialmente pela maior demanda de capital de giro, é natural com novos contratos e preparação de embarcações, que foi justamente um dos fatores ali que levou, né? A gente ter algum nível de redução de ocupação nesse trimestre, o projetado para o trimestre que vem, está sem dificuldades com juros e amortização, está mantendo a continuidade da redução na avancagem, que, auxiliada pela evolução do EBIT, vem com nova redução. Agora, 1,91 vezes dívida alíquota sobre EBITDA, versus 2,01 vezes dívida alíquota sobre EBITDA no trimestre anterior. Isso daí já ajustado, retirando a venda de crédito tributário do EBITDA, que deixa de ser necessário esse ajuste. No próximo trimestre, eu estou agradecendo profundamente, porque é uma pentelhação ter que ficar ajustando essas contas, mas basicamente ele tirando o benefício da venda de crédito judicial do EBITDA, porque eu acho que a parte aqui que tem que ser avaliada é justamente a qualidade da operação e não, eventualmente, um evento ou outro judicial. Vale lembrar aqui, para efeito de covenants, vale a alavancagem de 1,57 vezes dívida alíquota sobre EBITDA, bem abaixo do que a gente tem ali medido. Endividamento, 75% no longo prazo, bem alinhado, zero preocupado. Aqui a gente tem mais uma novidade, a gente tem, no futuro próximo, a possibilidade de um liability management mais forte, uma gestão de alavancagem mais forte, com o direito de recompra de dívida chegando. As debêntures 3 e 4 vão ter direito de recompra de dívida, respectivamente, em dezembro de 2024 e julho de 2025, o que pode, pode muito, provavelmente vai, favorecer a gente a trocar, fazer troca da dívida ali por condições bem melhores, que é o que a gente tem hoje em dia para novas emissões. A operação deve se aproveitar disso, melhorando agressivamente o perfil da dívida. Antes de encerrar, vale pontuar aqui a dinâmica entre Petrobras, o governo e a OceanPact. A gente viu nessa semana a retirada do Prats, do CEO, que deve ser, tudo indica pelo menos, que será substituído por uma ex-ANP, ex-Agencia Nacional de Petróleo do período Dilma, com indicativa de uso ainda mais forte da Petrobras como braço de execução de política pública e financiamento de política pública. Isso deve render para a gente. Quando eu falo da Petrobras de forma negativa para investidores pela ingerência do governo, eu estou falando que é péssimo para ela e para os investidores dela, não para a gente. Para a gente é ótimo, certo? Quanto mais gasto tiver aqui, quanto mais operação eles fizerem, quanto mais o forte aumento do investimento aqui, gera demanda de prestação de serviços e, além disso, pressiona ainda mais o mercado já restrito de embarcações. Então, para a gente, é ganha-ganha na brincadeira aqui, certo? Isso dito, um resultado extremamente positivo. A minha posição está aí do lado. Em 2,83 foi dobrada a posição toda. Em 2,26 um aumento de 50%, na posição inteira anterior. E a última ali, a gente tinha dividido aqui em um quarto cada uma delas, mas a última ali foi liquidada um pedaço considerável. Então, a 1,86 passa a representar 4,5% do total da posição. Isso daí, tudo controle gerencial. Está explicado em venda da ponta mais barata no canal. Leva meu preço médio gerencial a 3,62. Para a questão de fisco, é 3,23. Mas o meu controle aqui, o preço médio, ele vai para 3,62. Isso aqui já não tem mais muito sentido ficar acompanhando, certo? Eu comento consistentemente que eu penso operação a operação. Quando falei isso daqui, falei mais para dar uma ideia de como é que consegue-se baixar a posição, mesmo tendo entrado no IPO lá nos 11 e pouco. Mas a minha ideia aqui é mirar justamente tudo com fechamento de ganho, inclusive a posição mais cara lá. Então, não faz muito mais sentido ficar aqui focado na questão do preço médio. Que, diga de passagem, é o que eu tenho feito ali. Focar a operação, a operação em matar todas com positivo é justamente o que eu tenho feito há uns 7, 8 anos aí, como a gente vê no canal Operações 2023. Finalizando, a operação muito alinhada e positiva, evolução contínua da operação com redução contínua da alavancagem. Preço ainda muito descontado, demonstrou resiliência e capacidade de expansão. Agora consolidando a operação montada em um momento muito positivo no setor. está muito bem posicionado, a longo prazo extremamente positivo, grande espaço para a consolidação dos investimentos feitos. A questão aqui é de aguardar a realidade se impor ainda mais no preço. E dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsciência, é só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no Movimentos da Semana, se eu não estou enganado com a ordem aqui das análises. Valeu, galera. Beijão! Beijão!